Olá, amores! Tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou o Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tals. Se é a sua primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindas. Se você já é amiga aqui do canal, se já faz parte da nossa família Beleza e Tals, se você tá acompanhando aí a minha saga pra sair do Enem, você já sabe, a gente faz isso em três meses que eu parei de usar Enem e faz um mês que eu fiz a progressiva da ProHal. Então, o cabelo tá todo estranho, porque ele tá a metade dele com o Enem, a raiz tá com a progressiva, mas já tá uma raiz crescida. A progressiva, gente, ela alisa progressivamente, meu cabelo é um cabelo 4C grosso, resistente ao alisamento. Então, por enquanto, ele tá estranho mesmo, gente, porque ele tá com duas texturas, ele tá ainda se acostumando com a progressiva, ele não se acostumou ainda. Então, eu só fiz uma aplicação da progressiva, então ele tá meio estranho. Às vezes até eu mesmo bate em desespero, mas eu faço progressiva caseira aí pra intercalar com esse alisamento, né, pra também não aplicar a progressiva tão logo. Então, eu espero que vocês entendam, vamos lá pro vídeo. A situação da minha raiz, meu cabelo faz um mês que eu apliquei a progressiva ProHal. Vocês podem ver que a raizinha tá crespa, a raiz dela tá inchada, porque, gente, a progressiva, ela alisa progressivamente. Meu cabelo ainda tá se acostumando, ele tava amarrado, tá? Por isso que ele tá assim, ó, todo amarrotado. Então, o cabelo, ele tá acostumando com a textura da progressiva, nas pontas tem enê, ele tava no coque, porque eu não tô fazendo chapinha sempre. Bom, gente, olha, aqui eu já separei minha água e agora eu vou acrescentar o amido de milho, que é esse aqui, ó. Ele é próprio pra fazer mingau, tá vendo? Não vou medir, vou colocar o óleo. Eu não gosto dele muito consistente, mas também não gosto dele muito aguado. Vou colocar o óleo. Vou diluir o amido de milho antes de levar ao fogo, antes de acender, né? Gente, pronto, ó, ligou o fogo, levantou fervura, ele começou a desgrudar da panela, pronto, tá na hora de desligar, tá? E aí, eu gosto dele nessa consistência, que ele não tá tão aguado e também não tá muito consistente, tá vendo? Agora eu vou dar um tempinho aqui pra ele esfriar. Então, pronto, tá aqui, ó, meu mingau. E agora, aqui, o que que eu vou acrescentar? Vou acrescentar duas colherzinhas de açúcar, ó, açúcar branco normal. Vou misturar bem. O açúcar dá uma super hidratada, um super brilho aos fios e ajuda aí a alinhar. E aí, o que que eu vou acrescentar também, gente? Uma colherzinha de vinagre de maçã, tá? Tem que ser o de maçã, colocar aqui equivalente a uma colher, que eu tô sem colherzinha aqui dentro. Mas equivalente aí a uma colher, tá? Vou mexer bem. E agora eu vou adicionar a máscara. A máscara que eu optei pra essa receitinha é a da Adabelle, essa aqui, ó, de coco. Ela tem óleo de coco, leite de coco e água de coco. Eu testei essa máscara, tem até resenha aqui no canal, imaginando que ela fosse uma máscara nutritiva, mas não. Ela é super hidratante e ela é bem consistente. Ó, ela é branquinha assim, bem consistente. E bem cheirosinha também. Tem um cheirinho típico aí dos produtos da Adabelle, né? Mas ela é bem mais agradável que aquela outra amarelinha lá, que eu não gostei muito do cheiro dela. Vou misturar a máscara e agora eu só vou colocar mais uma ampolinha de vitamina. E só, gente, ó. Vou misturar aqui. Essa máscara, ela é bem consistente. Então, pra ela misturar no mingauzinho, eu vou ter que mexer aqui. Vou mexer e já volto. Gente, pronto. Já misturei aqui, ó. Ela já se formou uma única pasta. E agora eu vou acrescentar a vitamina. A vitamina que eu escolhi pra usar é essa aqui. De ceramidas, essa pequenininha aqui que vende na farmácia. Que ela normalmente é 50 centavos, um real. Aqui na minha cidade eu pago 90 centavos. E eu amo pra potencializar as minhas misturinhas aí. Até mesmo pra aplicar ela pura no cabelo. E essa aqui de ceramidas, gente, eu amo. Meu cabelo dá um efeito, assim, muito legal. E vai ser ela que eu vou misturar. Vou colocar a metade dela. Ela tem 2,8 ml. Então, vou colocar 1,4 ml. E a metade dela vai ter um pouquinho a mais. E ela é rosinha, assim, ó. E é isso. Agora eu vou lavar o cabelo. Já deu tempo de ação aqui do pré-shampoo. Vou lavar o cabelo com o shampoo Detox. Vou mostrar pra vocês. Amores, eu lavei meu cabelo duas vezes com esse shampoo Detox aqui da Eusef. Ele não resseca os meus fios. A minha raiz é bem ressecada. Meu cabelo todo, né? Mas ele não resseca. Ele faz uma limpeza, assim, muito bacana nos fios. Sem ressecar. Eu gosto bastante. Eu lavei duas vezes com ele. Ele já faz bastante espuma. Estão vendo? Gente, pronto. Aqui já tirei o excesso de água. Deixei ele na toalha um pouco. E tá aqui o cabelo molhado, ó. Pra vocês verem aí como que tá o antes. Eu não gosto de desembaraçar o meu cabelo pós-shampoo. Ainda mais shampoo Detox. E tá aqui a misturinha, ó. Ela ficou um pouco agrada. Por isso que eu deixei o cabelo ficar mais enxutinho pra aplicar. E aí eu vou aplicando em mechas. E, ó. Ele já vai desembaraçando por ele, tá vendo? Então, eu não preciso aí judiar o meu cabelo. Tentar desembaraçar ele quando ele está lavado só com shampoo. Porque a máscara, ela faz isso. Dependendo da máscara, né, gente? Se não é uma máscara que desmaia nos fios, eu aplico somente, não iluvo. E aí eu deixo agir uns dois, três minutinhos. E aí o cabelo já cedeu a máscara. E aí eu venho iluvando pra tá penetrando mais na fibra capilar. E tá espalhando melhor nos outros fios. Tá? Mas desembaraçado do jeito que tá aqui, não tem condições de ilupar. Porque senão eu vou danificar essa parte do meu cabelo, tá? E essa receitinha, ela realmente desmaia. Eu não vou passar no couro cabeludo, mas vou passar bem próximo da raiz. Porque, afinal de contas, é a raiz que eu quero alisar, tá? Agora eu vou adiantar o vídeo. Terminar de aplicar no resto dos fios. Olha isso. Pra o vídeo não ficar muito longo. E depois de aplicar em todos os meus fios e iluvar com muita calma, eu vou colocar uma toquinha e deixar agir aí por 40 minutos. Depois eu vou condicionar e enxaguar. Gente, já tô aqui secando o cabelo, tá muito fácil secar. Essa parte aqui, ó, eu já sequei, agora eu vou secar aqui na frente. E aí 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 Amor Amor, está aqui o resultado final do meu cabelo Pranchado, tá? Pranchado, tá? Meu cabelo tá pranchado. Vocês viram aí que foi super fácil escovar meu cabelo Pra chapar também a chapinha, ela desliza, gente Essa receitinha, ela ajuda a deixar o cabelo mais alinhado E aí você não precisa estar usando uma temperatura da chapinha muito alta Então, a receita caseira, progressiva caseira, pelo menos no meu cabelo, gente Nenhuma alisa igual uma progressiva de industrializada, tá? Mas ela auxilia muito na escovação, na finalização, manter a raiz baixinha aí Sem ter que fazer o processo de escova industrializada Que existe ácidos e formal que são mais agressivos, né? Pros fios Então, é isso, gente Esse aqui é o meu resultado Eu amei, gente Eu amo essa receitinha Olha o brilho que ficou o meu cabelo O cabelo tá super macio Tá muito macio A raiz ficou muito baixinha Pra aquela raiz crespa que tava ficar desse jeito, gente Sem química É só mesmo, progressiva caseira Espero que vocês tenham gostado Uma beijoca e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau